Faça parte da família Droid, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Seja inscrito mitante dando um joinha no começo do vídeo, bora jogar? Salve família, beleza? Aqui é o Droid, estou trazendo para vocês mais um vídeo do canal, molecote A gente está aqui trazendo para vocês Asphalt Extreme, a galera pediu para mim trazer, tá ligado? Então a gente vai e faz a vontade dos inscritos mitantes, tá ligado? Então seja inscrito mitante se você é novo aqui no canal, se você está chegando agora Você deve estar perguntando quem é esse cara Eu sou o Droid, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Deixe o seu like e, mano, é nóis Comenta qualquer coisa aí também, tá ligado? Comenta assim, mano, esse cara aí é fera, valeu? Tamo junto, mano, deixa eu entrar aqui na garagem Que isso, hein, mano? Pode ver que tá... Vamos montar aqui, mano, carro top, hein, mano? Olha o carro, desbloqueio o veículo novo Vamos desbloquear o veículo novo, mano Dá um ok aqui Tá pedindo para vir aqui, carro de rali Toque no veículo para fazê-lo ligar, girar e aplica adesiva Próximo Aqui nos carrinhos ali em cima Mais uma coisa, o modo carreira não é mais limitado Veio específico de jogar o carro lá, beleza É isso, mano, acho que... Vamos fazer uma corrida aqui para a galera ver, né? Vamos partir aqui, então, mano Partiu para o rolê, moleque Cê é louco, vamos que vamos aqui A rapaziada pediu, a gente trouxe para o canal Então deixa o like aí, que merece o like, mano Merece o like Se inscreve no canal aí, mano A gente já conseguiu bater a nossa meta de 2 Agora a gente vai para a meta de 50 Mano, esse cara tá sonhando, mano Ele quer em um ano bater 50k, mano Mano, vai bater 50k, mano Eu confio na galera aqui do canal Eu confio na rapaziada aqui do canal Então vai dar muito certo, beleza? Vamos continuar aqui O que é isso? Desempenho, beleza? Vamos no desempenho A, B, C, mano A gente tá no D ainda A gente só tem o carro D aqui, ó Vamos para o próximo Vamos iniciar a corrida, moleque Só vamos na corrida Bora que é nóis Vamos ver se vai dar bom aqui essa corrida, hein Clássico Cruzeiro de chegada primeiro Uma volta, oito pilotos Beleza Só vamos, hein, rapaziada Será que vai dar bom aqui? Vamos ver, mano Tomara que dê bom, né, cara? Vai começar aqui Relíquias antigas Que é isso, hein, mano? O bagulho é top É tipo deserto aqui, ó Tem ali as pirâmides, né, mano? Tipo um ponto turístico Só vamos aqui, mano Nem lembro como que joga isso aqui Ah, beleza Controla aqui no cima Aperta os dois Para soltar um turbo aqui, moleque Só vamos, rapaziada Vamos fazer a curva aqui, ó Vamos que vamos Faz a curva aí, moleque Faz a curva aí Só pinho na frente, mano Só pinho na frente O que ele faz aqui? Nem sei o que faz aqui, mano Mas vamos embora, mano Vamos embora Você é louco Aê Ai, caraca, mano Caraca, mano Que braço Vambora Aperta duas vezes aí Para ver o que acontece O carro vira um veneno, mano Só vamos, hein Vamos entrar na curva aqui Vai, mano Faz a curva Você está doido, malandro Derrapagem na curva Derrapagem para o lado de cá agora Opa, vamos por cima Vamos por cima Faz a curva Vai, mano Vai, mano Boa, rapaziada Que isso, tio Olha, ele já fazendo a curva errada O que aconteceu? Vamos continuar aqui Que deu algum BO ali Mas beleza Tem como mudar a câmera? Vamos ver aqui, mano Não muda a câmera? Próximo Ai, caraca Ela ficou mais próxima a câmera Fixa Nossa, mano Destruiu o carro Imersa Nossa, imersa É triste, mano E ação, mano Vamos na ação Que a ação está top Aê, moleque Agora o carro vai no veneno, hein Beleza Vamos com tudo aqui, ó Vamos fazer a curva Chegou, mano Chegou Aê, rapaziada Aê Finalizamos aqui, então Muito top Muito da hora Bacana demais o jogo A rapaziada pediu A gente traz, né, moleque A gente já traz Asphalt 9 Aqui direto no canal E agora a gente está com Extreme aqui, mano Muito top, hein Próximo Vamos pular aqui, né Ganhamos alguma coisa, né Tem que ganhar alguma coisa Aqui nessa parada, né Vejo anúncio Não, perdeu Eu não vou ver anúncio, né, mano Vamos dar um obter aqui Obter, obter Beleza, mano Top demais, hein Joguinho muito da hora, mano É bem pegado Vale a pena baixar aí Sempre aqui Lembrando que eu deixo Nos comentários Para você fazer o download Dos jogos Vamos revelar todas aqui O jipão Um Ford E um Polaris Ok, mano Ok Não vou mexer com óleo, não O óleo está bom ainda O jogo está muito bom Está muito top E, mano Só vamos aqui, ó Jogo da hora, moleque Deixa nos comentários O que vocês acharam Desse jogo aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber as notificações, mano Não se esquece aí E só vamos, mano Vamos pegar uma parada grátis Que é grátis a gente quer, né, mano Tudo que é grátis a gente quer Vamos pegar aqui a parada grátis Tem que aproveitar, né, mano Não é sempre que tem Vamos revelar todas as cartas aqui Chevroletzão Mercedão E o Polaris de novo Dá um ok Vejo o anúncio Não, não quero, mano E é isso, mano Melhor valor O que é isso aqui? Ofertas da loja Vamos ver, mano Ah, pode parar Tem que pagar Está ligado o que eu falei, né, mano Quando é de graça a gente quer E aí, já estamos aqui Na segunda fase aqui Disponível no segundo nível Flores de esmeralda E tudo mais Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe nos comentários Lembrando Se você quer contragar mais Desse jogo aqui no canal Deixe também aí nos comentários Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Para poder receber as notificações E só vamos, rapaziada É nós Tamo junto Partiu e eu Não ouvi a galera dizer Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até o final Continue assistindo mais vídeos Abraço, família Valeu